Mas aí você disse que tá namorando, amiga? Tu tá namorando com quem? Ai, é um cara muito fofo, você tem que conhecer... Pera, Scott. É, ele é muito lindo, é fofo, sabe? Ele é... ele é lindo. Mas tu começou a namorar quando? Eu, hein? Até esses dias tu não tava namorando. Ai, a gente começou ontem. Ai, já tá assim, fofo, lindo, não sei o quê. É, porque ele é demais, você tem que conhecer, sabe? É, meu pai tá chegando aí, essa buzina. Barulhinha. Ai, o senhor não é cegão. Ai, deixa eu ver, cadê meu pai? Esse portão tá... Ai, não, suporto mais essa casa, esse portão tá dando pro... Caraca, amiga, essa mãe... Oi, amor da minha vida. Oi, pai, benção. Ai, eu te amo tanto, me dá um beijo aqui, velho. É, eu pensei que era eu, caramba. Você também é minha princesa. Ah, que bom. Ué, mas como é que você tá chamando ela de amor da sua vida? Como ela tá linda hoje. É, eu tô de calça, ó, tá de calça e blusinha. Tá de calça. É, mas como assim? Não tô entendendo. Você tá... Ué, você falou que tava namorando. Aí você... Meu pai chegou te chamando de amor da minha vida. Ele é meu amorzinho, olha que lindo. Desde quando vocês estão namorando? Ontem. Isso aí tá muito estranho, hein? Tá mais estranho do que esse gato parado aqui no quintal, ó. Ó, aqui, nem se mexe. Miau! Eu, hein? Deixa... Com a carne, pra pegar carne, pra pegar carne. Ele é gato, né? Cachorro não, menina. Não, mas ele gosta de carne. Ó, pai, mas quando que você vai me contar que tá namorando a... Amiga? Ué, agora? Vou descartar aqui, ué. É, mas... Ah, e você chegou pra contar o que pra ela que chegou agora, todo animadinho? Ah, eu tenho uma coisa muito boa antes de contar. Que coisa? Ah, eu arrumei uma casa pra nós. Sério? Aonde que é a casa, pai? Ah, pra você também, Bia. Então... Ah, meu Deus. É... É uma casa lá no topo. Ué, mas lá é casa cara. E daí eu tenho dinheiro. Ah, mas... Calma, mas como é que eu... Não, como é que você conseguiu essa casa aí, pai? Deixa o gato. Ah, é uma casa muito foda. Eu só consegui. Comprei. Tá, mas vai ter... Tipo, quando que a gente pode ir lá fazer visitação? Porque eu tô louca pra sair dessa casa aqui. Agora. Agora? Ah, vamos lá então. Ai, eu não posso. Ai, que pena. Por que que você não pode ir, amiga? Que eu tenho outro... Que eu tenho que trabalhar. Ah, mas você disse que eu não trabalhava, que seu pai te bancava. Agora você trabalha. É outro o quê? Outro trabalho. Ah, tá. Ah, então tá bom. Depois a gente se fala aí. Tipo, eu te ligo pra você ir lá ver a casa. Tá bom. Tá bom? Tá. Então tá bom. Tchau. Tchau, minha gostosa. Pai, quando que você ia me contar que tava namorando, hein? Agora, ô. Não, mas você tá pegando essas meninas novatas aí, novinha, quer dizer. Você tá muito moleque pirando. Eu vou começar a pegar uns velhos também. O que que tu acha? Credo, que nojo. É, credo, que nojo. Eu não te entendo. Vamos lá. Tá me chamando de velho? É, você é velho. Você viu meu carro? Não. Que... Pai. Vamos lá. Pai, o que que você fez com a Lamborghini azul? Essa aqui, ué. Não é, porque ela era azul. Essa aqui não está mais azul. O que que você fez com ela? Eu pintei. Dá pra você entrar logo aí, ô? Puta merda. Você gasta muito dinheiro à toa, hein? Você não tem controle nenhum das suas finanças. Eu tô cheio do dinheiro. Tá cheio de dinheiro como? Como que você tá ganhando dinheiro aí? Me fala. Eu comeu o trailer. Que trailer? Tá vendendo churrasquinho no trailer agora ou é x-tudo? É, um churrasquinho. Por isso sai tanta fumaça. A fumaça sai até colorida de tão bom que é. Não, mas não. Sério. Vamos conversar aqui. Tá muito pesado. Sai. Que isso? Pai do céu. O que que foi? Por que você soltou o negócio do carro? O carro tá pesado. Ah, que pesado o quê, pai? Pelo amor de Deus, hein? Esse carro tá normal. Olha só, você não me chama de gorda não que eu fico muito chateada com você, hein, pai? Eu tô te dizendo. Porque eu tô malhando, eu tô saindo de vez em quando com o mexicano pra gente dar mais volta na praia lá. Você não fica me chamando de gorda não. Eu tô ficando com ele. Ah, o que que tem mexicano? Eu tô ficando com ele aí. Vai arrumar um rico, não um escravo. Escravo? O que que eu tô chamando ele de escravo? Por quê? Ué, ele é militar, não é? É. Então, escravo? Não, mas ele é honrado, ele tá servindo a pátria. Honrado, servindo a pátria. É. Manda esses moleques tudo ir lá pra síria matar o cidadão lá. Pelo amor de Deus, pai, ai, nossa, cê tá muito... Chega aqui, cê sabe que se um dia ele virar militar, ele voltar da guerra e vai ficar tudo doido? Vai ficar doido? Vai ficar doido nada, isso aí é coisa de filme. Já percebeu que todo velho que volta da guerra é doido? Não, isso é coisa de filme, eu não tenho nada a ver, não. Parece maluco. Eu já fui pra guerra. Ai, você é doido então, né? Ai, tá, tá confirmado então. Nossa, e afastada de tudo assim a casa? A gente tá na cidade ainda. Ah, não tô vendo casa, não tô vendo nada, pra mim já tá afastado. Ai, peraí, menina. Ô, cê tá me enchendo o saco hoje, hein? Ah, cê tá bom. Cê não pode ficar feliz por mim, não? E por nós? Eu tô feliz, pai, mas você foi pra mostrar pra sua amiga, não foi pra mostrar pra minha casa. Pesado isso aqui também, sai. Ai, cê não sol... Cê não soltou essa aqui, não, não. Para com isso, pai. Pesado isso aqui também. Para! Ai, garoto, eu vou cair aqui, menino. Que garoto o quê, menino? Eu tô errando o caminho. Calma aí, é lá pra baixo. Tá bêbado já, né? Pelo amor de Deus. Por que que eu dirijo, não, pai? Aí, 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 aí. Aí, o quê? Eu não. Tem ninguém ali? Ô, rapaz! Ô, rapaz! Pai, dá pra gente ir logo? Me dá um morango? Não, vai. Linguinha na moranga? Vai logo. Eu, hein. Cê vai dar um jeito de botar essas portas tudo de volta no lugar, hein, pai. Ih, eu já perdi. Tá aí pelo meio da rua. Ah, você não é rico. Você vai gastar o dinheiro comprando outra porta, porque esse carro aqui eu quero me amostrar com as meninas. Quê? Cê tá usando o meu carro só pra se amostrar? É, claro. Não tem valor nenhum, não. Eu tenho, mas esse carro é bonito. Minha filha é linda. Não, mas obrigada. Mas eu... Eu, é. Eu, hein. É normal, pai. Todo mundo faz isso. Ninguém faz isso, não. Eu não faço isso. Faz sim, é número 54. Ah, é aqui? É aqui. Cara. Nossa, gostei já do jardim. Aí, tem um rapaz aí malhando. Ih, mané. Ai, pai! Ih, rapaz, esqueci que o freio é esse aqui. Pelo amor de Deus. Deixa eu descer o meu carrinho. Ai. Caraca. Desculpa, amor. Desculpa, meu pai é velho. Desculpa, eu tô precisando trocar o meu grau. Meu pai é velho, tá vendo que ele tirou as portas do carro, ele foi soltando tudo no caminho, ele. Grau do ângulo na minha piroca. Quantos anos você tem? Ele deve ter todos, ele é velho. Quantos anos você tem? Que te interessa, rapaz? Quero saber o quê? Sou novo? Novo quanto? Trinta e quatro anos. Mentira! Quantos anos ele tem? Ele deve ter uns cinquenta já. Ô, 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 o que você tá falando aí? Tu já tem cinquenta anos já, velho. Pode chamar de gorda, hein? Mas eu não sou, eu não sou gorda, ó. Ah, ela não tá gordinha? Não. Não. Não? Toma, palhaço! Êêêê. Cinquenta anos? Cinquenta e cinco. Tá acabado, hein? Tá acabado mesmo, hein? Vamos olhar a casa. Eu tenho sessenta anos. Caraca! Caraca, porra, mano! Sessenta anos, mané, rapaz? Aí, pai, te esculachou, na moral. Eu tenho dinheiro. Vamos olhar a casa. Eu também, a casa é minha? Eita, porra, é mesmo. Nossa, ó, é tudo mármore. Pedra de mármore. Pedra cara. Aí, aqui vai pro quintal, dá pra olhar dali. A casa, eu ajudei a construir, então é de ótima qualidade. Mas aí, você ajudou a construir, mas por que que tem uma porta ali e aqui é aberto? É verdade. Vambora. Deixa eu descer aqui pra ver. Mas aí, qualquer um pode entrar na casa aqui, meu amigo. Não, ali é bloqueado. Olha que bela foto que tem aqui na casa. Que isso aqui? Ah, tipo... Vai, vai, vai. Que que é isso aqui? Você, vem aqui. Calma aí. Pode ter uma espacão aqui. Deixa eu te mostrar a foto do meu irmão. É, eu já vi o Jailson na parede. É, meu irmão. Que merda, hein? Caralho. Por que merda? Era famoso. É, mas agora ele é um morto, né? Nossa, como você é pesado. Não, tá me chamando de gorda? Meu Deus, mano. Calma, esse cara não deixava, não. Não, me chamou de gorda, mas eu gostaria de ver. Aqui nós temos... A gente chamou de baleia, não deixava, não. Para com isso. Aqui nós temos fogo à fogueira. Ah, fogo à fogueira. Ai, legal. É um fogo especial. E ele fica aceso direto? É pra fritar tua pança. Velhos passam mal. É, meu pai passa mal, então. Aí é a nossa sala. Ai, gostei desse sofá. Pra você pegar a mulher, eles tem que ser portão igual eu. Aqui, ó. Pegar a mulher. Aí, ó, pai. É, tô precisando ficar bem forte mesmo pra pegar a mulher. Ai, ai. Gostei dessa mesa de jantar. Ai, e aqui tem o que aqui fora? Ai, calma aí. Aqui fora tem o lado de fora. Ah, é só a varanda, tipo, só a nada. Ô, misterovelos do caramba. Ah, não tem nada aqui. Ah, agora vamos lá pra cima. Eu quero ver o quarto. Deixa eu só pegar um negócio aqui embaixo, tá, pessoal? Sou besta, eu tinha te atropelado mais forte. Ô, pai. Oi, minha filha. Mas olha só, aquele espaço... Eu sou da casa, meu amor. Ah, gostei, mas aquele espaço lá embaixo não tem nada. O que a gente vai fazer? É pra carro. Mas como que vai botar o carro lá embaixo, pai? Pelo amor de Deus. Vem cá, deixa eu te mostrar como é que se bota um carro ali. Vem. Pai. Vai se quebrar inteiro, pai. Pelo amor de Deus. Ai. Ai, caralho. Ei, onde vocês estão indo? Calma aí. Te mostrar uma coisa. Mostrar o que, pai? Ah, pra te sésamo. Ih, mané. Caraca. Aí, na moral. Gostei, mané. Gostei. Meu pai é mágico. Eu fui pegar o mal. Vendo? Eu posso mostrar uma mágica pra esse grandão aqui. Nossa senhora. Uma coisa que levanta e desce, coisa que ele não tem. O que? Meu braço? Vai ficar te humilhando aí, pai. Ah, eu quero ir lá em cima. Tem quarto? Claro que tem, né? A casa tem que ter quarto. Ah, eu quero ver. Tem a banheira que eu mesmo fiz. Caraca, olha esse teto. Caraca, é de piscina. É de piscina, você viu? Vamos lá. Não, calma aí. Sai daqui. Aí, velho. Vamos começar a malhar. Vamos lá, eu sou personal. Eu posso começar a malhar você. Vai, pai. Sai da frente. Calma. Oh, essa casa tá mais chica do que a casa do João Kibbe, filho. Caraca, olha aqui o teto. Calma aí, dá pra tocar? Deixa eu ver. Basta aí, menino. Ai! Não. Caraca. Nossa senhora. Deixa eu te imitar. Calma aí. Deixa eu te imitar. Calma aí. Deixa eu ver. Muito viadinho, né? Aí, ó, tem uma mesa de bilhar, não sei jogar. Olha, tem uma academia, mané. Vou tomar escada aqui. Aí, agora você pode emagrecer aqui. Pai, eu não estou gorda, pai. Você tá velho. Ela tá bem. Opa, meu dinheiro aqui. Acabei esquecendo. Ah, depois isso eu tirei. Deixa eu ver. Aí, aqui é um... Só roupa de viado. Como é que é o nome disso aqui? É... Caralho, olha a porta do banheiro aqui. Ih, mané. Caralho. Dá um espacinho aí. Tá bom. Isso aqui abre também? Vou brincar. Aqui, ó. Abre de sésamo. Caraca, nossa, mano. Caraca aí. Na moral, gostei dessa casa, hein. Tem uma banheirinha. Que banheira chique. Olha essa visão, mano. É muito aberta aqui, né? Eu acho que... Nossa, esse teto de piscina é muito legal. Quero ler em cima. Isso aqui é muito aberto. Quanto que custa essa casa, hein? Tá num preço muito fácil, né? Não precisa ter muito dinheiro. Tá quanto? Um milhão de dólares. Nossa senhora. Tá só olhando a casa, né, pai? Porque não tem dinheiro não. Entra aí. Quem disse que a gente não tem dinheiro? Ah, um milhão é muito dinheiro, pai. Você é louco? Agora tem a parte de lazer. Meu Deus, é meu sonho. Peraí. Buguei. Meu sonho e tem uma piscina. Não recomendo você por aí, não. Caramba. Porque é um portal lá pra baixo? Não, não, não. Caraca. Nossa, peraí. Caramba, mano. Nossa. Nossa, eu vou fazer várias festas aqui, mano. O que é que você disse? Nada. Eu achei bonito. É, vem aqui. Vem aqui comigo. Olha, tem outra piscina. Bye, bye. Vamos lá, Bia. Ai, ficou tranquila, éba. Caga no chão. Caraca, muito alto, mané. O que é que é uma caixa de folha? Caralho, é alto mesmo. O que é aquilo ali? Não sei. Vai lá ver, palhaço. Vai. Eu acho que ele é fraco e vai se machucar. Ele é velho. Ele tem cartilagem fraca. Ah, e tem uma quadra de basquete. Não, não. É só a sexta. Bom, mas aí, moço, é muito caro. Você não acha que o melhor é muito caro pra essa casa, não? Não. Essa casa é feita em mármore. Ah, mas mármore é caro assim? Pra caramba. Ah, então... Deixa eu descer aqui. E ainda tá em promoção, que ela custa sete. Sete milhões? Ah, mas aí eu não sei. Meu pai que vai ver. Eu vou ter que procurar ele, né? Será que ele se machucou? Deixa eu descer logo. Ai, caraca. Deixa eu ver se ele se machucou, né? Pai! Cadê ele, hein? Ih, maninha, não é pra cá. Ai, aqui a escada aqui, ó. Ai, eu me perco. Casa diferente. Ih, o vidro tá quebrado. Então eu vou passar por aqui. Paiê! Pai, cadê tu? É assim mesmo que você começa a malhar os glúteos. Aí você vem atrás dela e faz assim. Que isso? Assim mesmo. Que que é isso, pai? Caraca no chão. Meu Deus do céu, que vergonha. Ô moço, é... Obrigada por ter mostrado a casa. A gente vai conversar. Ai, a bunda tá ardendo agora. Para de graça, pai. Fica de viadagem. É, depois a gente conversa pra dar a resposta. Pera aí, deixa eu ver essa careca aqui. Calma aí, a careca dentro. Ô, calma. Você tava olhando. Eita, meu Deus. Olha aí dentro aí. Olha aí, tem um carrinho aí, ó. É, eu vi. Obara, pai. Vamos que a gente tem que muito conversar. Vamos. Obrigada, seu moço. Você é muito bonito. Vai. Você é muito bonito. Aí, ô. Você não chegou? Oi. Tem que malhar, cara. Ai, e olha essa careca aí, ó. Toma aí, ó. Otário. Ai. Que foi, cara? Ai. Vai botar desfaiado pra casa. Ah. Não, não. Senão eu vou ter que carregar ele. Cadê ele? Pera aí, pai. Ai, caramba. Ai, cocei minha perna ali no meu... Meu Deus do Deus. O Hulk tá... Pera aí. Ai. Ô, caralho. Vai pro inferno, Hulk. Cadê? Entra aí, meu anjo. Meu amor da minha vida. Dá pra sentar logo antes que eles me tirem desse carro. Não, ele não sabe te tirar, não. Ah, não. Não sei, pai. Eu achei muito... Pai. Pai. Eu tô achando... Eu tô achando... Pai, você... A casa é minha, hein. Ele vai atropelar a gente, ó. Puta. Ai. O que é que tá acontecendo, meu Jesus? Vamos embora daqui. Você só faz besteira. Como é que a gente vai... Como é que a gente vai comprar a casa dele agora? Eu vou fazer uma curva bem fechada aqui. Ó. Calma aí. Ai, caraca. Vou te mostrar. Vou fazer a curva pra esse direito. Não vou atender, não. Aê. Você vê, ó. Vou virar com tudo, hein. Vou fazer o cavalinho de pau, hein. Tá, pai. Ai, pai! Nossa senhora. Não, você tá muito... Ih, mania. Calma aí. Ai. Cadê meu pai? Meu celular tá vibrando no meu rabo. Ai. Maninha, mas atropelou a gente pra cá.